E ainda me diz algo você além de comer e beber o que que você mais faz com a tua boca? O que que você mais faz com a tua boca além de comer e beber? Encontrei um vídeo no Tik Tok de um gajo que faz beatbox de cor duro eu nunca vi Se você já viste comenta aqui e me envia o link do vídeo beatbox de cor duro Depois o cor duro é dos lamba de comboio mano beatbox de cor duro já viste? Olhem essa cena se gostarem comenta Eu nunca vi Agora o o que eu quero Centro grave Centro grave Pata de saco 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 E aí